Música Estamos no nosso primeiro workshop, que conta com grandes profissionais e a ideia, obviamente, é estar fazendo os demais anos e acreditamos que é um dia que vai agregar bastante conhecimento para todos. A gente já conseguiu reunir um grande número de pessoas, o pessoal de Minas Gerais está comparecendo, de Goiânia está comparecendo. Então a gente conseguiu atingir um público bem bacana, estudantes, profissionais já bem qualificados. E a ideia é, com certeza, o ano que vem ter um evento maior e melhor do que esse. A importância da reciclagem de modelo é exatamente isso, expor e mudar, tentar mudar a longo prazo o conceito das pessoas, o hábito das pessoas, cultura, sobre o que é rejeito, o que é lixo, o que é um resíduo sólido. Cuidar do corpo, da mente, ter uma vida saudável, não é só exatamente uma vida fitness, uma alimentação correta. O meio ambiente que vivemos também necessita de uma qualidade de vida. Então a destinação correta dos materiais ajuda muito nessa parte. O evento vem para trazer conhecimento interdisciplinar. A grande diferença é justamente conseguir concentrar dentro de um lugar só pessoas que falam sobre o mesmo assunto com um ponto de vista diferente. Nossa cidade é referência em tudo, porque também não ser nessa área, né? Nós temos grandes academias, estamos aqui com o Matheus, com o Cinho aí fazendo um trabalho bonito, né? São referência nisso e outras grandes academias. E nós estamos num momento de melhorar as nossas performances. Então acho que Rio Preto ganha muito com isso. Então acho interessante trazer que São Paulo é esse centro, principalmente cheio de informação acadêmica, cheio de ciência, a USP está lá, tem a Unifesp, os principais nomes da pesquisa científica estão lá. Então trazer tudo que eu resgato de lá para o interior, acho que é uma boa, acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Para Rio Preto é bacana trazer uma palestra de um médico do esporte, até porque é uma especialidade que aqui em Rio Preto, acho que até uns três anos atrás, não tinha ninguém que trabalhava com essa parte de fisiologia voltada para o esporte. É muito importante para que ele consiga ter mais vivência dentro do esporte, para que ele dure mais tempo a carreira, para que ele evite problemas de saúde. O evento é inovador, porque junta cinco profissionais da área, dois atletas profissionais, eu e o Felipe Franco, também reconhecido mundialmente. E a gente tenta unir aqui de maneira teórica e prática, com alguns artigos científicos, tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Treino, método de treinamento, alimentação saudável de uma maneira equilibrada e exames laboratoriais. Então, acho que a importância desse evento aqui para a cidade é adquirir novos conceitos e conceitos mais saudáveis. Isso ajuda não somente quem é atleta da minha modalidade e as pessoas também que buscam a qualidade de vida, o emagrecimento ou até mesmo uma terceira idade mais saudável.